No dia 8 de maio de 2019, foi publicado um artigo descrevendo uma criatura, uma das mais fantásticas descobertas paleontológicas deste ano até agora, na minha opinião. O Bopteryx longibrachium é uma espécie nova descansora e obterigida que viveu na China no período jurássico superior, na idade oxfordiano, que se estende entre 163 milhões e 500 mil anos até 157 milhões e 300 mil anos. O mais especial dessa espécie é que ele é o segundo animal desta família até membranas como a dos morcegos para voar. O primeiro a ser descoberto foi outro dinossauro chinês da mesma família chamado Iki, que viveu no jurássico médio da China, entre a idade caloviano até a idade oxfordiano, ou seja, ele pode ter sido contemporâneo do Bopteryx. O Bopteryx foi considerado o gênero irmão do gênero Iki. Iki foi descoberto em 2015, então demorou 4 anos até que outro fóssil destes animais aparecesse. Quando o tempo será que demorará mais até que outro animal como ele seja descoberto? Amanhã? Daqui um mês? Daqui a 4 anos? Uma coisa que eu sei é que não vai demorar muito com os avanços científicos que estamos tendo. A descoberta, por mais recente e quentinha, acabada de sair do forno, acabou repercutindo muito na mídia, com vários jornais noticiando ela, até já tem um artigo na Wikipedia sobre ele. A única coisa que eu não vi até agora são muitos desenhos e artes feitas por pessoas da internet. Apenas essa modelo 3D e outras artes do Twitter. Mas eu acho que o modelo 3D ficou até melhor do que o Duke de 2015. Então eu fiz esse desenho. Ele também estará no meu DeviantArt. Falando nisso, eu já falei que tinha DeviantArt. Se não, favor veja ele. Lá eu posto desenhos meus. Estes animais são a prova que existem sim dinossauros não-avianos que podiam voar. Desculpe se o vídeo foi curto. Eu tentei botar o máximo de informações possíveis no roteiro. Mas só foi isso que eu consegui encontrar de informação sobre o animal. Ele ainda é um animal novo e é preciso mais tempo até que outras informações sejam divulgadas. Até porque esse roteiro foi escrito no mesmo dia que o artigo foi publicado. Dia 8 de maio. Bem, espero que tenham gostado. Rumo aos 40 inscritos.